Prazer estar falando com você mais uma vez. Preparação sendo finalizada, né? Quarta semana aí, jogo já batendo a porta. Deu pra trabalhar bem a equipe durante essa pré-temporada? ABC chega preparado na sua avaliação pro jogo de sábado? Chega. Até porque eu não posso chegar dois dias antes aqui e falar que não, né? É claro que a gente gostaria de ter uma pré-temporada maior, mas não gosto de ficar arrumando desculpas. Agora a gente tem que acertar os últimos detalhes. A equipe tá pronta já. Não posso dizer que tá 100%, mas foi um tempo considerável. Muitos ajustes, algumas mudanças. Pensamos em alguns jogadores em algum lugar. Eles rendendo mais em outro lugar. Tem que entender também a situação em que eles se sentem mais confortáveis pra jogar. Desde o início eu falei, não adianta o Lacerda querer que determinado jogador faça determinada função. Eu quero, mas o jogador também tem que conseguir fazer essa função. Mas na última semana, acho que o encaixe foi bem legal. A gente conseguiu dar uma mecânica boa. Ontem fizemos um treinamento muito bom. Conseguimos treinar aqui dentro do estádio. É o estádio onde a gente vai jogar. Que os jogadores precisam se adaptar a esse gramado. Então acredito que a gente vai chegar numa condição boa pra essa decisão que a gente tem no sábado contra o Souza. É, boa noite, né? Boa noite. Em relação ao chileno, que existe uma expectativa muito grande. Então, eu sei que ele não vai poder ser contado pra esse jogo, porque existia a janela, né? Depois do dia 11. Mas, diante dos treinos, qual é a avaliação? Muito boa. Muito boa. É, o jogador chegou nos primeiros dias sentindo um pouco, né? E a gente colocou uma carga física muito forte. Então, nos primeiros treinamentos, estava sentindo um pouco a perna pesada. Mas é um jogador que eu tenho muita confiança, que vai dar um retorno muito grande pro ABC. É um jogador de qualidade, jogador que sabe fazer gol. É a função dele, veio pra isso. Claro que não depende só dele. A bola precisa chegar, os companheiros precisam ajudar. Ele precisa se ajudar, mas... O idioma também está ajudando, ele fala muito bem o português. Pelo menos com nós, ali nas conversas, ele entende tudo. Já teve no Brasil, jogou no esporte. Então, tem um entendimento muito fácil. Jogador dedicado. Está trabalhando mais com os companheiros agora, nesse momento, porque chegou depois. Então, praticamente fazendo dois períodos direto. Ontem, por exemplo, o grupo trabalhou só um turno, ele trabalhou dois. Amanhã deve trabalhar dois turnos de novo. Mas tem uma confiança que esse atleta vai dar um retorno muito grande para a torcida do ABC. Pô, professor, diante dos amistosos que foram feitos nessa pré-temporada, também o coletivo contra a equipe da base, a gente percebeu que você fez muitos testes durante esses jogos. Até a linha de três foi tentado também agora na partida com a sua natura de Natal. Testou duplas de zagas diferentes, meio de campo também bastante modificado nas três partidas. Deu pra se chegar num derrubador comum? Pra o que escalar agora no jogo contra o Sousa? Ou ainda tem dúvidas na sua cabeça? Não, sim. O time está pronto. O time está pronto. Na verdade, ele já estava pronto até antes do amistoso, não. Mas logo depois do amistoso, a gente já teve uma definição. E o porquê dos testes? É um grupo novo. O nosso grupo é pequeno. Se a gente tivesse, talvez, um grupo maior e tivesse mais equilíbrio nos treinos, talvez não teria tantas alterações. Mas como ainda tem muitos meninos, um grupo pequeno, teve dias que a gente não tinha 20 atletas de linha pra fazer um trabalho de 11 contra 11. Então, por isso dessas variações. E eu precisava também dar oportunidade pra todo mundo. Mas no início da semana a gente tinha definição. E o lado bom disso, o lado bom que a gente conseguiu testar os jogadores. E quando a gente entra na semana decisiva, a semana do jogo, os treinamentos foram muito bons. Nos dá uma confiança muito grande. Não tem problema nenhum em falar que estava preocupado. A segunda e terceira semana foram bem preocupantes, porque as coisas não estavam acontecendo. A conexão entre os atletas não estava fluindo. Mas claro que eu, por ser o treinador, eu sou o que tenho que preocupar mais. Mas a minha comissão sempre falando que tem essa questão física. A perna pesa. Vocês que acompanharam o dia a dia vejam. Vocês veem que o treino é muito forte. e precisa disso, porque a gente precisa ter uma base física pro ano inteiro. Nós temos um ano longo. Falando nisso, a gente precisa ressaltar uma pré-temporada sem lesões. A gente tem aí um problema com o Iago, mas é uma situação que o atleta já chegou com esse problema, então está sendo resolvido. Tem a situação do Vinícius, que é um jogador que já vinha de uma lesão. Fora isso, a gente não teve problema, só em torces. Então é muito bom fazer uma pré-temporada onde foi muito forte, muito intensa e não tiveram lesões. Então, assim, volto a dizer, nessa quarta semana que a gente abre, as coisas parecem que fluíram. Fluíram de uma maneira muito legal. Acho que a gente conseguiu encontrar os 11 iniciais. E eu sempre digo, os 11 iniciais não vão ser os 11 que vão terminar o campeonato, não vão ser o que vão terminar o ano. Mas que bom, isso mostra que a gente vai ter grupo, mostra que vai ter competitividade interna. Mas hoje eu estou bem satisfeito com a equipe que vai iniciar o jogo no sábado. com relação ao Souza, o senhor deu para captar alguma coisa durante essa pré-temporada. Eles tiveram mais tempo em preparação do KBC, fizeram alguns amistosos também. Sim. Claro que o senhor não vai dizer que pontos fracos e fortes do Souza, mas deu para fazer um trabalho em cima do adversário? Deu. Deu. Deu para fazer um trabalho bem aprofundado. A gente tem bastante formação, eles fizeram amistosos. É o mesmo treinador. Os treinadores dificilmente mudam a ideia. Claro que eu já estou deixando aqui até uma dica para o Renatinho. O treinador não muda a ideia. Ele muda alguns conceitos, ele muda alguma forma de jogar, ele pode mudar algum posicionamento. Mas as ideias, elas são muito parecidas. Então a gente sabe, a gente viu algumas coisas do âmbito dos amistosos. São as mesmas ideias que ele tinha no passado. Quando eles tiveram muito sucesso, apesar de não ter conseguido acesso, eles fizeram uma grande campanha na Série D. Mudaram também muitos jogadores, assim como a equipe do ABC. Então a gente está, considera que a gente vai para o jogo bem preparado, mas assim, assim como a gente também vai preparado com informações do ABC, do Souza, o Souza também vem com muitas informações. O Renatinho conhece aqui, conhece a terra, conhece o clube, com certeza acompanhou o nosso amistoso e tenho certeza que que vai ser um grande jogo no sábado. Espero que o torcedor venha, o torcedor nos ajude. Ele é peça fundamental nisso. Eu sei que o torcedor, volto a dizer, ele ainda está machucado com o rebaixamento, mas a gente precisa virar a página. Peço para a torcida dê um voto de confiança para esse grupo que está aqui, está trabalhando forte. E com a ajuda dele, eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para buscar a classificação na próxima fase. E aí E aí Amém.